Como eu estou à vontade aqui nesse trio, porque minha vida toda trabalhando foi em cima do trio, reivindicando os direitos dos trabalhadores. Bom, olha, cara, eu estou muito feliz porque eu estou num partido que é um partido que não tem mácula em lugar nenhum no Brasil. É um partido leve, é um partido que qualquer pessoa que fala que é dele, eu tenho certeza que as pessoas vão ver com bons olhos. E ter no partido um novo integrante, que é um médico, um revolucionário, um empreendedor e principalmente um ativista da saúde, com certeza é um privilégio para nós do Podemos. Mas mais ainda, é um privilégio para a Guadilhas do Goiás. Há essa cidade que não existe mais fronteiras e nós temos que sempre fazer esse discurso, porque por várias vezes vocês foram discriminados, vocês foram preteridos de políticas públicas da capital, que é sua. Porque vocês que mantêm essa capital, são vocês que pagam o meu salário. Então, por que essa segregação? Por que essa divisão e essa discriminação? Então, nós sabemos a história, eu conheço a história de Águas Lindas, desde quando só tinha uma pista que tinha acidentes e mortes praticamente todas as semanas. Eu sou enfermeiro, sou técnico de enfermagem e minha bandeira principal é o SUS. E eu tenho certeza que esse médico, e eu estou apostando nisso, esse médico vai transformar a saúde pública aqui no município. Porque se ele tem coragem de vir para cá, trazer sua família, se instalar no município e trazer saúde privada, e ele sentiu na pele que a população precisa de saúde pública. E é por isso, um dos motivos que ele se criou da dor. Mas a Guarulha não precisa só de saúde, não. A saúde é o principal, porque o bem maior da sociedade é a vida. O segundo bem maior da sociedade é a liberdade. E nós precisamos ter uma liberdade em todos os sentidos. Acabar com essa criminalidade que está diminuindo, mas ainda nós temos muitos casos, acabar de verdade. Bandido em Águas Lindas não vai se criar mais. Não vai se criar. E aí, um projeto audacioso, nós já conversamos. Nós temos que trazer aqui empresas. Brasília, os impostos são muito caros. Brasília, um metro quadrado é muito caro. Assusta os empresários. Mas eles querem se instalar próximo de Brasília. Então eles estão indo para onde? Estão indo para o Valparaíso, estão indo para a Lusiana. Mas eu estou indo para cá. Então nós temos que trazer. E tem um empreendedor aqui que sabe muito bem dialogar com o empresário. Porque não adianta você ter um chefe de executivo aqui que não saiba dialogar com o empresário. Nós temos que trazer os empresários para cá. Nós temos que criar um cinturão de empresas, de indústrias, para geração de emprego aqui para vocês. Para vocês não terem mais que ir em Brasília, se humilhar, e às vezes ter vergonha de dizer que mora aqui. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês algum dia já falaram Poxa, eu tenho vergonha de falar que eu moro em Brasília. Vocês não devem mais ter vergonha de falar que é daqui. Porque esse município vai crescer e vai crescer cada vez mais, Lucas. Eu tenho certeza que esse município, com pouco tempo de gestão, vai se tornar o terceiro ou o segundo município mais poderoso do estado do Goiás. É só trazer empresa e investimento. Isso ele sabe. Então, Lucas, eu fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que você é um homem do bem. Te conheço. Fiz toda uma investigação, assim, no teu histórico, desde aquela época, e falei assim, cara, que legal que nós temos um prefeito que é um gestor, que é um profissional da área de saúde, que é um ser humano, pai de família, e além de tudo, é bonitão. Isso. É importante. As mulheres estão aí, olha. E, Lucas, quando eu cheguei aqui, eu fui bem recebido por essas senhoras aqui, olha. Quem vai tocar a tua campanha, quem vai ser fiel da banda da sua campanha, são as mulheres. São as mulheres que vão decidir a campanha de Águas Lindas. E, obviamente, ele tem uma esposa, e essa esposa, que também é profissional da área de saúde, rapaz, não tem como dar errado. Nós vamos botar aquele hospital pra funcionar. Nós não vamos mais ter que ir em Brasília se humilhar pro atendimento, não. E pode contar comigo, porque enquanto eu estiver no parlamento, eu vou brigar por vocês. Porque vocês pagam seus impostos, seus impostos pagam os nossos salários de Brasília, e nós não podemos deixar isso pra vocês. Tá certo, Lucas? Parabéns, meu amigo. Muito prazer em tê-lo no Podemos. E é uma grande honra pra mim poder estar aqui do teu lado, iniciando uma história política, que você não é político, assim como eu não sou político, eu sou um trabalhador da saúde, e tô tentando melhorar a vida dos nossos moradores de Brasília. Você vai melhorar a vida aqui, e eu vou estar te ajudando, mandando emendas pra Secretaria dos Municípios. Tudo que você precisar, eu estarei lá. Pessoal, um forte abraço, muito obrigado, fico com Deus, e doutor Lucas, esse é o nome. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Sei que faz.